E atenção, olha a bomba, a Marvel vai realmente se livrar de Kang para a sua saga do multiverso. Vamos analisar esse rumor do Hollywood Potter depois da vinheta, segura aí. Olá sociedade de consumo pop, estamos de volta, esse é o Mais Uma Coisa no canal 4 Coisas, sou o Pablo Peixoto, youtuber que mais trabalha no Brasil, muito obrigado por clicar nesse vídeo, valeu mesmo e vem ser membro do 4 Coisas, os membros do 4 Coisas vão financiar uma nova temporada do quadro que fez nome desse canal, então se você é fã do 4 Coisas desde a Play TV, quer ver de volta, quer ver mais? Então seja membro que você vai receber com exclusividade novos episódios da décima temporada. Bora falar de Marvel, Disney, porque saiu uma matéria no Hollywood Reporter que está sacudindo e abalando as fundações da Marvel Studios. O que está dizendo essa matéria? Primeiramente, na capa já está assim, já era Dinastia Kang, e não é o nome que vai mudar não, Kang está fora dos planos da Marvel, e digo mais, a decisão vem de antes da demissão de Jonathan Majors. Coisas estão mudando, sinais já estão bastante evidentes de que a Marvel quer refazer sua linha de produção para tentar recuperar a glória passada. A gente sabe que ano passado foi um ano muito difícil para a Marvel, 2023 foi fracasso em cima de fracasso, susto em cima de susto, e excetuando Guardiões da Galáxia Vol. 3, que era um filme que estava praticamente pronto. Quanto o Mania, Homem-Formiga e Vespa, as Marvels em invasão secreta foram sinais péssimos, que algo estava muito errado, e que são, na verdade, reflexos de anos e anos fazendo coisas erradas, que a gente tem que voltar um pouquinho do tempo. O Hollywood Reporter volta, quando ele disse que a partir de 2019, Vingadores Ultimato, a Disney entrou em outro processo de produção, produção, porque veio o quê? A Disney Plus. E a Disney Plus precisou desesperadamente de conteúdo para poder batalhar na guerra dos streamings. Vamos lembrar que a pandemia foi no mesmo tempo, 21, 22. Então, todo mundo em casa, os streamings bombando, e todo mundo queria ter um serviço de streaming vencedor, queria vencer a Netflix. E aí, tanto o HBO Max do lado da Warner, quanto a Disney Plus do lado da Disney, investiram tudo em conteúdo, 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 para poder oferecer para o público um bom motivo para ele continuar assinando o serviço. Porque todo mês tinha super-herói, todo mês tinha Marvel, todo mês tinha Pixar. Mas, com o tempo passando, a guerra do streaming não estava vencida, e virou uma guerra de trincheira, uma lamassal, onde estava se gastando muito sem avançar. E isso afetou a qualidade geral das coisas em tanto Star Wars, mas principalmente na Marvel, que começou a oferecer para o público muito conteúdo sem a qualidade de sempre. E fora que se perdeu completamente na sua narrativa, porque liberou tantos personagens para tantos criativos diferentes contarem a história, que o próprio Kevin Feige perdeu o controle da história que estava sendo contada. E vários núcleos de personagens e linhas de história foram criados ao mesmo tempo, num contexto de saga do multiverso, que talvez tenha sido definido por conta disso. Cara, nós vamos contar tanta história que só o multiverso vai conseguir unir. Vamos seguir com o multiverso. Talvez tenha sido isso que fez a saga do multiverso ser escolhida. que pra mim é um erro, porque é muito confuso. E isso tudo foi virando uma bola de neve. O estúdio já não conseguia entregar o roteiro a tempo, não conseguia entregar o filme a tempo, não conseguia entregar o efeito especial a tempo. O público reclamava, todo mundo se desesperava, botava a culpa no fã. E aí o resultado? O que nós estamos vendo agora. E as mudanças estão vindo. O Bob Iagra já disse que vai querer mais qualidade, menos quantidade. Já brecou a produção de filme, faz tempo que a gente não tem um filme anunciado. Faz tempo que a gente não tem uma série anunciada. O Wonderman já parou de filmar com a próxima série. Não tem. Não tem nada anunciado. Tem muito rumor. Shang-Chi 2, filme da Feitação Escarlate, Midnight Suns, mas nada ainda foi anunciado. Pararam um monte de série pra reescrever. Demolidor tá sendo reescrito. Armor Wars não sabe onde vai. A Ironheart tá sem data de estreia. Eco mudou completamente a forma de distribuição. Foi tudo num dia só. Então mudanças estão aparecendo. Tão começando a surgir. Novos roteiristas pra Quarteto Fantástico. Foi contratado um novo roteirista. Novo roteirista pra Thunderbolts. São dois filmes que vão começar a filmar esse ano. No início e no meio do ano. Capitão América, Admirável Mundo Novo, também voltou pra fazer reshoot. Supõe-se que os 70, 80% do filme tá sendo efeito. Mudanças estão vindo. E a maior delas é puxar completamente o plug do Kang. Não tem mais Kang. E não é porque o Jonathan Major está demitido, fora de combate. Foi condenado. É porque antes disso, eles perceberam que o vilão não encaixou com o público. Que é uma crítica que eu faço desde Homem, Fúmica e Vespa quanto Mania. O conceito do vilão que não é um vilão só. Que é um vilão múltiplo. É muito criativo. É muito maneiro. Nos quadrinhos, com o público acostumado com essas coisas rocambolescas. Pode ser genial. Mas pro filme, pro público casual, talvez a maioria do público que a Marvel quer atrair pro cinema, é um conceito muito complicado. Viagem no tempo é mais fácil de entender. Multiverso é complexo demais. Não é à toa que muita gente saiu dos temas depois de ver Flash, sem entender o que tinha acontecido. O Kang, do Jonathan Major, não por demérito do Jonathan Major quanto ator, não pelo personagem em si, não pela ideia. Mas tudo se tornou complexo demais, em um ambiente cada vez mais complexo. A Marvel começou fechadinha, focadinha, na saga das Joias do Infinito. Era tudo simplificado nas Joias do Infinito. Olha o que virou. Cada um vai pro lado, ninguém sabe pra onde vai, cara. Tão precisando pegar agora e afunilar isso, amarrar de alguma maneira. E uma das alterações que vem por aí é essa. De acordo com o Hollywood Reporter, o Kang dançou. Vai trocar de nome. Vão botar outro vilão, quem sabe até o Doutor Destino, como já tinham reportado anteriormente, que tava sendo especulado. De acordo com o Hollywood Reporter, o Kang já era. Vamos lembrar que, não tá confirmado, não é oficial. A última vez que nós vimos o calendário da Disney, que foi há pouco tempo, no Investor Call, tá lá. Avengers, Kang Dynasty. Dinastia Kang tá lá. Agora, o Hollywood Reporter vem dizer que, daqui a pouco, esse nome vai cair. Com tudo que vem acontecendo, eu acho bem provável, tá? Eu acho bem provável, porque uma coisa, tipo, a fome é o que a vontade de comer. O cara tá demitido mesmo, a torta demitida, vai ter que reescalar. Pra reescalar, pra continuar um vilão que o público não comprou, porque o público precisa. Uma referência do mal. Esse é o bem, esse é o mal. Já consigo me localizar. Esse negócio de um vilão. Cara, o Kang aparece no Homem Fomega e Vespa, ele morre, cara. E o público fica assim. Mas esse aí que é o vilão da Marvel? Acabou? E agora? Aí aparece mais um monte igual e eles ficam assim. Ué, caguei pra esses caras aí. Quem são esses caras? Não tive conexão nenhuma com eles. E uma das coisas mais importantes pra construir um vilão é você ter uma conexão emocional com ele. Você entender as motivações dele. Você achar ele perigoso. Você ver a periculosidade dele. Ver o que ele é capaz. E o Kang ficou longe de mostrar o potencial dele como vilão, infelizmente. E é isso aí que eu queria conversar com vocês. Eu quero saber a sua opinião. O que você acha de todas essas mudanças? Vão ser suficientes pra salvar a Marvel? Ou já é um caminho sem volta? Já devia eu desistir e ir pra casa? Escreve aqui embaixo nos comentários. Daqui a pouco eu tô de volta com mais assunto da cultura pop. E depois da vieta vão aparecer opções do canal pra você clicar e ficar mais um pouquinho comigo. Até mais. Até breve. Até já. Tchau. 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 Tchau.